Um trauma que marcou a vida. Essa jovem que não quer se identificar foi vítima de um estupro há dois anos. Ela ia para uma festa e, no caminho, aceitou a carona de um conhecido. Só depois de entrar no carro, ela percebeu que o homem estava drogado. O crime ocorreu na semana em que ela completaria 18 anos. Até hoje, ela tem dificuldade de relembrar o que aconteceu. Eu ia para uma festa, aí eu conheci ele de vista, aí a gente subiu, ele me ofereceu uma carona, eu entrei no carro. Mas, em momento nenhum, eu levei na maldade, aí eu entrei no carro. Aí, quando eu entrei, eu percebi que ele estava drogado. Aí, ele desviou o caminho, aí foi onde aconteceu. Neste caso, a polícia conseguiu encontrar o suspeito pelo crime, mas nem sempre o agressor é identificado. Para facilitar a investigação e punir os responsáveis, o Ministério da Segurança Pública vai ampliar a rede integrada de perfis genéticos. Para isso, já destinou 10 milhões de reais. Hoje, laboratórios da Polícia Federal e de mais 19 unidades da Federação fazem parte dessa rede integrada. Com essa ampliação, outros estados também devem ganhar esse tipo de laboratório. Atualmente, há cerca de 13 mil perfis genéticos inseridos no sistema. A meta é reunir 70 mil perfis genéticos até o ano que vem. Ampliar o banco aumenta a probabilidade de cada vez mais o exame de DNA dar uma resposta mais rápida, mais efetiva para as investigações. Esta é a sede do Banco de Perfis Genéticos da Polícia Federal, em Brasília. No local, estão reunidos vestígios de DNA humano encontrados nas cenas dos crimes ou recolhidos do corpo das vítimas e também em pessoas já condenadas. Os especialistas podem analisar o DNA desse material e apontar se o material genético consta no sistema integrado. Com isso, fica mais fácil identificar os culpados de casos como homicídios e estupros, por exemplo. O banco também ajuda na investigação de pessoas desaparecidas e pode, inclusive, inocentar pessoas acusadas injustamente. No caso do desaparecimento de uma criança, esse perfil genético desse desaparecido pode ser cruzado, por exemplo, com os seus familiares e permitir a identificação desse desaparecido. Tem a vertente criminal também, que é você comparar amostras questionadas com amostras de referência de suspeitos. E nesse ponto é importante a gente destacar a importância, às vezes, para demonstrar a inocência de indivíduos equivocadamente apontados como autores de delitos. Para quem já foi vítima, essa é uma ação importante para evitar que outras pessoas sofram com esse tipo de violência. Eu acho que tem que ser julgado e condenado porque tem que pagar, porque eu não vejo necessidade disso. Mas tem que pagar.